Por que alguns pastores, alguns líderes religiosos, insistem em brincar com o povo? E principalmente, rir da cara de Deus. Flor de Lins é uma mulher que teve tudo na vida, fama, dinheiro, prestígio, enfim, até deputada ela conseguiu ser. Mas mesmo assim, Deus dando todas essas bênçãos para a vida dela, não foi o suficiente e ela fez o pior. Não só tirou a vida do marido, mas colocou grande parte da sua família dentro da cadeia. E é isso que eu venho trazer para vocês, tá gente? Essa triste notícia que eu acabo de receber da Flor de Lins. E claro, eu tinha que trazer para vocês, também vou trazer para vocês uma notícia que, meu Deus do céu, partiu o meu coração. Mas é aquilo, você faz o mal, o mal volta para você, às vezes até 3, 4 vezes mais. É isso? Triste morte na cadeia também. Enfim, são duas notícias que eu vou trazer para vocês a partir de agora. Mas antes, eu queria pedir para vocês, meus amores, se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscreverem aí, apoiar o Ronaldão, porque nós estamos indo rumo para 500 mil inscritos. Meio milhão, família, estamos crescendo todos os dias. E é graças a vocês que estão aqui todos os dias dando tanto amor e tanto carinho para o Ronaldo. Amo vocês, meninas e meninos. Aí de baixo também eu vou deixar o link do meu Instagram, do meu outro canal e também do meu videoclipe novo. Quer ver o Ronaldo cantando? O link está aí de baixo. Conto com vocês. E mais uma vez, muito obrigado por todas as orações que vocês têm feito por mim. têm chegado ao meu coração, a montanha tem sido movida e eu acredito na minha total recuperação em breve. Tá bem, meus amores? Bem, já já eu conto para vocês sobre essa tragédia na cadeia onde uma pessoa muito importante, infelizmente, foi encontrada morta. Vocês não têm ideia, gente, de quem é. Mas vamos começar primeiro com essa notícia, notícia triste demais. Mas é aquilo, ela está recebendo aquilo que ela plantou, né? Olha isso. Com 55 filhos, Flor de Lis completou um mês na prisão sem receber nenhuma visita. Ex-deputada irá a júri popular. A ex-deputada está presa no complexo de Gericinó desde o último mês de agosto. Apontada como a mandante da morte do marido, Flor de Lis completou um mês detida no complexo de Gericinó, no Rio de Janeiro. De acordo com o site Metrópole, a ex-deputada que adotou mais de 50 filhos não recebeu sequer uma visita desde que foi presa no último mês de agosto. Anderson do Carmo, marido de Flor de Lis, foi morto, né, gente, em junho de 2019, né? A ex-deputada foi uma das últimas pessoas a serem presas pelo crime, já que gozava de imunidade parlamentar inerante ao cargo culpado por ela. Porém, Flor de Lis teve o seu mandato cassado e pôde ser detida pela polícia. Dois filhos da pastora também estão presos pelo crime. Em entrevista, Flor de Lis sempre negou veementemente participação na morte do marido e afirmou que provaria sua inocência. Ainda segundo o site Metrópole, apenas quatro pessoas deram entrada em pedidos de visitas à ex-deputada. Dois dos quatro pedidos já foram negados pela justiça por falta de vínculo familiar. Dois pedidos de visitação ainda seguem sendo analisados. Flor de Lis ganhou notariedade nacional e visibilidade pelas diversas adoções realizadas. A ex-deputada chegou a participar de filmes e documentários sobre sua história. Porém, enfrentou problemas na justiça por supostas adoções ilegais. E até uma acusação de levar um deles à força, sem a permissão dos pais. E não só isso, vocês ouviram que lá entre ela, os filhos mais velhos dela, diz que rolava uma suruba, um negócio louco realmente, difícil de acreditar. As investigações apontam que Flor de Lis foi a mentora intelectual da matança do próprio marido. E por decisão da justiça, irá a júri popular junto com mais nove acusados. Ainda não há previsão para que o júri seja realizado. Enquanto isso, a deputada seguirá presa à espera do seu destino, né gente? Que nós já sabemos qual é, né? São muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos na cadeia, infelizmente. O problema aqui é que ela não só foi presa, né? Ela levou um monte da família dela, pelo menos outras nove pessoas, né? Que Deus faça prevalecer a vontade dele, né? E se realmente a Flor de Lis, no coração dela, ela sabe que ela é inocente, né? Como ela diz, Deus um dia mostrará isso e ela não ficará presa, né? Mas eu acredito que são provas suficientes que levam ela a ficar presa. E nós esperamos que por um bom tempo. Não é isso, meninas e meninos? Vamos à segunda notícia agora, gente. Falar sobre a... Olha isso. Olha que assustador o que aconteceu. Morre na prisão médico suspeito de dopar, fazer coisas com a sua ex, né? Sem a vontade dela. E divulgar imagens. Secretaria de Justiça e Segurança Pública informou que o detento teve um mau súbito na cela. Além do ex-médico, fez outras, né gente? Ele teve também, mas além de fazer aquilo que ele fez com a ex dele, ele também fez outras duas vítimas, segundo o inquérito policial. Um médico, hein? Um homem instruído, inteligente. O médico Maciel Vieira Alves Jaraújo, de 26 anos, preso suspeito de dopar, fazer coisas com a ex-esposa sem a permissão dela, né? É uma loucura isso, né gente? Ex-namorada, né? Esposa, ou como vocês queriam chamar. E também, o que ele fez? Ele divulgou as imagens. Bem, ele morreu ontem, quarta-feira, né? Na prisão. Ele estava detido no presídio de Cataguases, na zona da Mata Mineira, desde o dia 12 de agosto. As investigações da Polícia Civil apontaram ainda que ele teria feito pelo menos outras duas vítimas. Em nota encaminhada à reportagem, a Secretaria de Estado da Segurança e Justiça informou que o detento desmaiou por volta das 7h45 da noite, após ter um mau súbito. Logo, ainda conforme a pasta, os detentos que dividiam a cela com ele chamaram os policiais penais, que imediatamente o retiraram do local e iniciaram uma massagem cardíaca, enquanto ligavam para o Serviço de Atendimento Móvel, SAMU, para dar celeridade ao atendimento, o custodiado foi levado ao hospital de Cataguases, que é uma cidade lá de Minas, pelos próprios policiais penais. informa a Jesuspe, que é o órgão lá deles, no comunicado, acrescentando que familiares e o advogado do médico também foram acionados pela direção da unidade prisional. No hospital foram feitas várias manobras de ressuscitação, porém, sem êxito. Por volta das 8h40 da noite foi constatado o óbito. Ainda conforme a Secretaria, assim como os demais detentos, ele era acompanhado periodicamente pela equipe de saúde do local. Por fim, a Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública esclareceu, por meio da assessoria, que na última consulta realizada no dia 24 de agosto, o quadro clínico do paciente foi considerado ótimo, incluindo a pressão e saturação. Além da abertura de um procedimento administrativo para apurar internamente o ocorrido, a Sejusp destaca na nota que as investigações do caso prosseguem com a polícia civil. Bem, gente, o médico foi preso, porque ele, já expliquei para vocês, acho que nem vale a pena eu ler o que ele realmente já fez, a lista de crimes que ele cometeu, mas já está pago, né, gente? Já deu os 26 anos de idade, muito jovem, algo estranho realmente nessa morte, né? Muito estranho realmente. Mas por toda a maldade que ele fez na face da terra, eu acredito que foi Deus realmente que falou, já basta, né? Se você ficar aqui, você vai sair daqui a alguns anos e vai acabar fazendo a mesma coisa com outras mulheres, né? Sei lá, nós não somos ninguém para julgar, né? Mas é aquilo, né? Assim como a flor de lis mandou matar o próprio marido, esse homem também, um médico inteligente fez a mesma coisa, claro que não, né? Não matou, mas abusou, enfim, aquela história toda que sempre acontece, infelizmente é todos os dias. E você que está me vendo agora, se você passa por uma situação assim do teu marido, teu ex-namorado, né? Se você não sente mais confiança, está com medo, né, gente, de que algo até terrível aconteça, procure as autoridades, denuncie, porque você pode ser a próxima vítima, né, se ficar calada. Amo vocês, meninas e meninos, Deus abençoe a cada uma de vocês, vocês não sabem como vocês são importantes na minha vida, não esqueça de comentar, deixar o seu like, compartilhar o vídeo e eu volto no próximo. Até já!